Música Vamos para mais uma notícia Fala galerinha, senhor bem-vindo ao canal Rapidian News Vamos lá para mais uma notícia Secretário Executivo de Bolsonaro Reage a assalto e prende o bandido Galerinha, eu estava procurando uma matéria para colocar para vocês E eu vi essa matéria que está aparecendo muito no Youtube Pode ver que está em todos os jornais O secretário de Bolsonaro que reage a um assalto Ele falou há pouco tempo agora também Deu entrevista no Datena Falando que ele reage o assalto Explicando o ocorrido Ele estava esperando seus pais E quando apareceu esse traficante E tentou assaltar ele pedindo um relógio Então ele reage o assalto Deu voz de prisão ao traficante E nesse momento ele começou a correr atrás do traficante E veio um cidadão de bem E deu uma rasteira no traficante Aí deu uma rasteira no traficante e conseguiu Mobilizar Galerinha, infelizmente Galerinha Essa tentativa de assalto Felizmente O secretário ali saiu com vida Só que quando ele dá entrevista com o Datena Você pode ver ali que não dá para ser aplicado isso aqui a todos os assaltos Porque você vê aí no canal que tem Vários vídeos aí de policiais que reagiram ao assalto E acabaram sendo mortos Pela forma que Que esse assaltante Ele age Ele foge do secretário Dá para perceber que ele não estava armado Porque se ele estivesse armado No momento que ele percebesse que o Secretário estava armado também Ele teria reagido E teria sido diferente Felizmente Felizmente esse assaltante estava desarmado Agora por outro lado também O secretário Fábio do Bolsonaro Ele agiu bem Ao perceber que ele não estava armado E não saiu atirando Porque Tem vários casos aí também De que Como esse traficante brefou Muitos também brefam E acabam Mesmo aí sendo Sem arma Sem nada Sendo mortos Ele teve sangue frio Para esperar um aumento Então isso aí tem que ter Muito treinamento também Porque Esse traficante aí Ele tem que agradecer a Deus Porque muitos ali Na hora que ele tivesse Feito a ação ali O assalto Ele seria morto na hora Muitos não iam pensar Duas vezes Em atirar Então O secretário do Bolsonaro Ele ainda Esperou e Correu atrás do traficante E aí se fosse outro Na hora que o traficante Virasse as costas E atirar nele também E nem chegar a correr atrás Então Ele teve um treinamento bom E percebeu ali na Fez a melhor spoiler ali na hora E Para a bordo de prisão Consegui parar Humiliante E chamar a polícia Mas galerinha O que eu estou falando para vocês Isso não se aplica Em todos os casos Porque geralmente Quando esses caras Vêm para fazer assalto Eles não estão sozinhos Vêm dois ou três Então você vai para atirar em um E os outros Já tiram em você Como tem Vários casos aí no canal Em que o policial militar Ele foi e reagiu ao assalto E tinha gente junto Com os traficantes E atiraram nele Então não dá para aplicar Isso em todos os casos Mas aí Felizmente Mas aí nesse caso O secretário Fábio Ele agiu bem Fez o procedimento correto Galerinha Eu vou deixar para vocês Aqui no final O vídeo sem a minha voz Para vocês conferirem o vídeo Tá bom Não se esqueçam de se inscrever E deixar o like Tá bom Fiquem com Deus galerinha Vamos junto Até a próxima Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus